Bom dia, Polícia Militar está no Distrito de Serrinha, importante comunidade do município de Agua Boa. Estamos aqui na Estilo Motos, eu sou o proprietário do Sr. Vilmar e aqui nos deparamos com todos fazendo uso da máscara de proteção. A Polícia Militar reforça a todos os moradores do Distrito de Serrinha para tomarem todas as medidas de precaução para evitar a contaminação e a disseminação do Covid-19.